A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o andamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos perfídeos é intransitável. Provérbios 13, de 9 a 15